Olá! Hoje eu trouxe mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu trouxe a sugestão desse kit de removedor de maquiagem. Eu fiz em uma única cor, mas você pode fazer colorido e usar sobrinhas de fios. Aqui eu trabalhei com fio 100% algodão, para não machucar a pele, mas você pode fazer com o fio que você tiver em casa. É simples, fácil, rápido de fazer e é uma ótima sugestão para presentear agora nas festas de fim de ano. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito e comenta aqui embaixo o que você achou. E continue assistindo, vem comigo! Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar um par de agulhas número 3 e um fio compatível. No caso, esse aqui é uma linha. É uma linha 100% algodão. O tex dessa linha é 378 e pede para trabalhar agulhas entre 3 e 4. Por isso, eu vou trabalhar com a 3. Você pode fazer esse trabalho com sobrinhas de fios, se preferir, porque a quantidade que vai gastar é pouca. Eu vou começar colocando 15 pontos na agulha. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha. Vou dar um nozinho aqui. Como eu sempre faço, isso não é regra. É opcional. Eu faço isso para meu primeiro pontinho ficar firme, não ficar laciado. E agora, eu vou dar sequência. O ponto que eu vou utilizar aqui é o ponto tricô e o ponto meia. Somente esses dois pontos. E eu vou trabalhar com o pontinho de borda também. Então, vai ser da seguinte forma. O primeiro pontinho, eu só vou passar para a agulha sem fazer. E essa primeira carreira, eu vou fazer toda em ponto tricô. E essa primeira carreira, eu vou passar para a agulha sem fazer. Terminei essa primeira carreira, vou virar o trabalho. E a minha segunda carreira, também vai ser feita em tricô. O primeiro pontinho de borda, eu só vou passar para a agulha sem fazer. E eu vou fazer isso em todo início de carreira. O primeiro pontinho, sempre sem fazer. E eu vou fazer isso em todo início de carreira. Terminando a segunda carreira, vou virar o trabalho. A terceira carreira, agora vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer dois pontinhos aqui, no início em tricô, né? O primeiro sem fazer e um tricô. E aqui no final, eu vou terminar com dois pontos em tricô. Então, eu faço o primeiro pontinho sem fazer e um tricô. Os demais, eu vou fazer em ponto meia. Lembrando que o meu ponto meia é torcido, por isso eu pego aqui na alcinha de trás. Mas, você pode fazer o ponto meia normal, se quiser. Ou algum outro ponto de sua preferência. Aqui nos dois últimos pontos, eu termino com tricô. O meu lado avesso, vai ser sempre em tricô. Então, o primeiro ponto eu passo. E todos os outros em tricô. O lado avesso vai ser sempre assim. Terminei aqui o lado avesso. Vou virar o trabalho. Do lado direito, novamente, eu vou repetir o que eu fiz na carreira aqui anterior. Do lado avesso, eu vou repetir o que eu fiz na carreira aqui anterior. Primeiro pontinho sem fazer e um tricô. Os demais em ponto meia. Até os dois últimos pontinhos. Cheguei aqui, termino com dois pontos em tricô. Eu vou seguir dessa forma, por aproximadamente, 20 carreiras. E o trabalho vai ficar assim. Vai ficar um quadradinho. Então, eu comecei aqui com o tricô. O pontinho de borda aqui e um tricô. E terminei da mesma forma como eu comecei, com a carreira toda em tricô. Ficou assim. Então, eu vou seguindo e vou fazer alguns quadradinhos assim. No caso aqui, eu resolvi fazer um conjuntinho com seis peças. Então, eu fiz aqui. Foi ficando assim. Mas, você pode fazer apenas com três peças, com quatro ou com cinco. É opcional. Aqui, eu resolvi fazer com seis. Então, eu vou terminar as 20 carreiras. E retorno pra mostrar. Eu já fiz aqui as minhas carreirinhas. Lembrando que o ponto meia torcido não tem muita elasticidade. Então, a tensão do meu ponto também é apertada. Por isso, eu fiz aqui as dez carreirinhas. E agora, eu vou fazer uma de tricô pra poder finalizar. Mas, se você não quiser fazer as 20 carreirinhas, se você for medindo aqui, achar que deve parar na décima oitava. Então, você faz dezoito carreiras assim e finaliza com a carreira de tricô. Então, é de gosto pessoal. Eu recomendo que você vá medindo, né? Vá observando. Aqui, eu já fiz. Vou fazer essa carreira. Estou do lado direito do trabalho. Vou fazer essa carreira toda em tricô. Como eu fiz aqui no início. Primeiro pontinho só passando para a agulha. E os demais em tricô. Terminei essa carreira aqui do lado direito. Vou virar o trabalho. Se você quiser fazer essa carreira aqui toda em tricô e depois arrematar, ok. Eu vou fazer o arremate já aqui do lado avesso. Porque aqui embaixo, eu coloquei os pontos na agulha e fiz a carreira em tricô. Então, aqui, eu vou finalizar dessa forma. Mas, você pode fazer essa carreira aqui e arrematar para o lado direito. Para fazer o arremate, eu preciso de dois pontos aqui nessa agulha para poder passar um por cima do outro. Então, eu fiz aqui o pontinho sem fazer e um tricô. Passo. Aqui por cima. Faço outro tricô. E passo por cima. Faço outro. Passo por cima. E vou seguindo assim. Até o finalzinho da carreira. Eu trago a sugestão de trabalho, mas a adaptação é opcional. Se você escolhe, você determina. Cheguei aqui no último pontinho. Vou fazê-lo em tricô e passar por cima. Agora, eu já posso cortar esse fio. Não precisa ser muito grande. Vou passar aqui por dentro dessa argolinha, desse último pontinho. E puxar. Feito isso, com a ajuda da agulha de tapeçaria. Eu gosto de usar aquela da minha mamãe. Essa é outra. Feito isso, eu estou aqui do lado avesso do trabalho. Vou dar mais um nozinho aqui, pra garantir que não vai soltar. E depois eu vou esconder os fios. Os fios não, né? O fio, porque é um só. É que normalmente eu trabalho com fio duplo. Não precisa fazer isso aqui muitas vezes. Aí, é só cortar. Fazer a mesma coisa aqui, nessa pontinha. Eu costumo fazer sempre pelo lado avesso do trabalho. Então, eu dou mais um nozinho. E vou escondendo. Soltou. E aí, você dá uma ajeitadinha. Ficou assim. Aí, depois de pronto, é só fazer a quantidade que você quiser. Então, se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações, pra não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.